Os gestores têm que respeitar o Plano Nacional de Imunização. Esse momento prioritário, o que precisa ficar claro, a gente não tem vacina para todo mundo. Está faltando vacina. E se falta vacina, a gente tem o grupo prioritário definido no plano, mas a gente vai precisar estabelecer uma nova prioridade. E essa prioridade tem que ser voltada àquelas pessoas que estão combatendo efetivamente a pandemia e aos idosos. Vocês muito bem sabem, todo dia sai notícia no jornal, no estado de Goiás, 75% das pessoas que morrem são idosos. Então, o que choca o Ministério Público é que a gente precisa exigir dos gestores é que tenham tão apenas bom senso e razoabilidade. Eu acho que o senhor citou um termo muito importante, que é esse de bom senso. Porque, na verdade, o plano de vacinação do Ministério da Saúde é muito amplo. E ali, de fato, ele permite essa interpretação. Mas se não tiver essa razoabilidade, comete-se esses erros que cometeram. Onde está a falha na opinião do senhor? É, essa leitura, na opinião do Ministério Público, e aqui eu falo por mim como promotor de Arizona, essa interpretação é absolutamente equivocada. O próprio Ministério da Saúde, na última segunda-feira, emitiu um alerta aos estados e municípios dizendo que, nesse momento, é para vacinar tão apenas os profissionais de saúde que estão imediatamente vinculados ao enfrentamento do coronavírus. Ou seja, são os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, até mesmo o pessoal da limpeza que trabalha nos hospitais, os motoristas de ambulância, são pessoas que estão imediatamente ali envolvidas por possíveis pacientes que tenham Covid. Agora, o que é inaceitável é se interpretar, e isso o Ministério da Saúde já corrigiu, é que, nesse momento, a gente não tem vacina suficiente e temos que vacinar os profissionais que estão ali realmente aí, nessa empreitada, enfrentando o vírus, ajudando, cuidando da nossa saúde, e também os idosos que estão morrendo. E agora eu faço o seguinte apelo. As pessoas que executam esse plano de vacinação são gestores. São gestores que lidam com saúde, com vida. Então, não é possível se imaginar que um gestor que trabalha com a pasta da saúde faça uma interpretação superficial e vacine médico veterinário e personal trainer antes de uma pessoa idosa ali que tem um grande risco de morrer se contrair o vírus. É exatamente o apelo que a gente tem feito aqui, né, PH? É isso aí, doutor Lucas. A investigação em Arizona está só começando, eu conversei com o senhor mais cedo, mas já foram encontrados indícios desse tipo de irregularidade aí no município também, né? Exatamente. Gente, a gente recebeu a lista só ontem à noite, tem quase 400 nomes. Nós já identificamos pelo menos 10 pessoas que não deveriam nos termos desse alerta do Ministério da Saúde sequer ocupar esse grupo prioritário. Então, hoje eu já instaurei o inquérito civil público, a gente está apurando improbidade administrativa, o secretário de saúde já foi notificado para prestar esclarecimentos. Então, o Ministério Público, a gente quer, claro, desde logo, readequar essa vacinação. Efetivamente, agora a prioridade é o idoso. Vamos vacinar esses idosos que estão morrendo. E agora, e depois, num segundo momento, responsabilizar quem gere mal a coisa pública. E vacina é coisa pública.